Ei, você aí? Por acaso curte jogar videogame, assistir gameplays e tudo mais? Então dê uma olhadinha no meu canal de games, o link está no topo aí da descrição, valeu? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo galera, terceiro episódio da nossa série que vocês estão gostando E eu também estou do 4 em 1, melhores aplicativos para o seu Android Bom, sem mais enrolação, bora logo começar o vídeo, 3 aplicativos, 1 jogo Lembrando, se você tiver ideia de aplicativos muito legais que podem aparecer no vídeo Deixe aí nos comentários que quem sabe o seu aplicativo for top, ele aparece no próximo, fechou? Então sem mais enrolação, bora logo pra lista, parece estar bem interessante, bora pro vídeo Bom galera, antes de mais nada, como já é padrão na série, admirem meu wallpaper Esse daqui é diferente dos normais, esse daqui é um bagulho meio tenebroso Que é um urso se fantasiando de bonzinho, um passo fantasiando de urso polar Bagulho é louco, se quiser pode baixar pela descrição, certo? O link de download dele está aí Mas bom galera, bora logo começar esse vídeo, já adianto que a lista de apps aqui tá bem da hora, tá? Então bora lá, a primeira indicação foi do inscrito William Rodrigues Ele indicou o aplicativo AC Display Mano, eu não conhecia esse aplicativo, velho, você mudou minha vida Vou mostrar pra vocês como funciona esse aplicativo O link de download dele está na descrição, certo? E no QR Code, só pra lembrar E ele é gratuito na Google Play, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês na prática Então ó, tô aqui com a minha tela apagada Já vou mostrar pra vocês o porquê, ó Vamos supor que eu receba uma notificação aqui no meu aparelho Olha isso Mano, olha isso Ele acende a tela e mostra certinho o que chegou a notificação Se eu clicar aqui, ó, eu posso ver exatamente o que eu mandei Se eu desligar pra cima, eu posso abrir a notificação Se eu desligar pra baixo, eu recuso ela Olha que aplicativo top, mano É igual aqueles recursos do Motorola Moto G3 pra frente aí Da LG, da Samsung Esses recursos que não vêm padrão nos aparelhos Tem essa função, mano Você não perde tempo escutando seu celular vibrar E ligando a tela à toa pra ver algo inútil Olha só, vamos fazer de novo, tá? Então olha só, mandei Vai chegar a notificação aqui pra mim Chegou E ele acende a tela Olha que top, mano Mostra a hora, data, bateria E também as notificações Que é o principal Bom, tem que configurar alguma coisa nele? Algo do tipo? Mais ou menos É que a partir do momento que você abrir ele Ele vai estar aqui desativado, ó Tá vendo? Ele tem esse ponto de exclamaçãozinha Ao clicar em ativar Ele vai pedir pra você ativar essas duas coisas aqui do aplicativo Que é pra ele ter uma permissão pra poder fazer isso com o seu aparelho Então você clica aqui na primeira Ele vai abrir pra você É só você clicar em ativar Aqui, pronto Ele vai abrir a segunda É só você escolher ele aqui E pronto, certo? Está aqui Selecionado Agora sim você pode clicar aqui pra ativar, certo? Muito, muito fácil Clicou aqui e ele já está funcionando Só vai lembrar uma coisa, galera Se por acaso vocês tentarem desinstalar o aplicativo Olha, ele está aqui Vamos supor que eu tente desinstalar ele Desinstalar, ok Olha só o que aparece Parece que não foi possível desinstalar Porque você ativou aquela opção de administradores do dispositivo Então pra poder desinstalar é muito simples É só clicar aqui em gerenciar Vai aparecer aqui pra você Os aplicativos que são administradores seu É só você simplesmente desligar ele aqui Vai aparecer aqui Você clica em desativar Pronto, agora você volta normalmente E desinstala o aplicativo Como se fosse qualquer um outro, certo? Está aqui Desinstalado com sucesso Só pra caso vocês tenham dúvida Beleza? Mas esse é o aplicativo, galera Muito top Não fazia ideia que ele existia Valeu mesmo, William Aplicativo muito show Lembrando, galera Link na descrição, certo? E bom, galera Já o segundo aplicativo Foi indicado por logo dois inscritos Um é o Claudio Henrique E o outro foi o canal TechAndroid Bom, os dois indicaram o aplicativo Granify E a ideia dele é bem simples É dar uma melhorada no desempenho do seu aparelho E também meio que economizar sua bateria Porque o que ele faz É hibernar os aplicativos que estão segundo plano Bom, vou mostrar pra vocês como ele funciona Só pra lembrar antes Que ele está na descrição É gratuito na Google Play E o QR Code aqui do lado também está aparecendo Beleza? Bom, vou fazer aqui como se fosse a primeira vez Que eu tivesse abrido o app Só pra ilustrar um pouquinho melhor, tá? E é assim, ó É o seguinte Ele mostra aqui os passos É o que o aplicativo serve Depois que acontece Isso, aquilo Mas é bem simples, ó Essa é a interface do aplicativo O que você faz é clicar no botãozinho de mais E simplesmente escolher os aplicativos Que estão rodando em segundo plano E que não são úteis O que eu quero dizer com isso É que, por exemplo WhatsApp, Facebook, Messenger Snapchat, essas coisas Tem que ficar, tá? Você não pode hibernar eles Porque senão você não recebe mensagem Não recebe notificações nem nada Então tem que ser aplicativos inúteis Que não tem função nenhuma em segundo plano Que só estão ali pra te atrapalhar Como, por exemplo Esse aplicativo aqui Esse aplicativo de câmera Esse outro que eu nem uso pra nada O gerenciador de arquivos Não me serve pra nada Esse daqui serve Então eu não vou clicar nele Esses outros nada Me agrada rodar em segundo plano Apenas me atrapalha Vou selecionando tudo E já era É só clicar aqui Neste vistinho Cliquei no vistinho Automaticamente Ele vai hibernar Esses aplicativos, ó Olha só Aplicativos aqui Que foram hibernados, certo? Tá aqui, ó Tudo hibernadinho Que... Fala hibernado, tá? Mas no caso é como se fosse congelado Tivesse ali Morreu Só depois que você ligar ele Que ele vai funcionar Agora ele tá mortinho ali É mais ou menos isso, certo? E é essa a ideia É meio que simples demais, né? Parece que não funciona pra nada Mas você pode fazer o teste no seu aparelho Vai dar uma boa diferença no desempenho dele Ainda mais se ele for um aparelho meio que de entrada Um mais fraquinho um pouco Vai dar uma grande diferença nele O melhor O aplicativo é gratuito Não precisa de root E é muito top Valeu aí, manos Por essa indicação de aplicativo Podem baixar pela descrição, certo? E já o último aplicativo Foi uma indicação do escrito Marcos Williams Esse aplicativo eu já conhecia há muito tempo Eu creio que tem bastante gente que conhece também Mas para os que não conhecem Vale a pena eu trazer aqui que vocês vão gostar O aplicativo é esse daqui Chamado Shazam Esse aplicativo é gratuito na Google Play Existe a versão paga dele Mas não faz muita diferença de um pra outro Está na descrição No QR Code aí Se você quiser também, certo? E qual que é a função desse aplicativo? Muito simples Descobrir o nome de qualquer música Que você esteja escutando Não seja na rádio, no carro Em qualquer lugar que estiver tocando alguma música Você vai colocar esse aplicativo E ele vai puxar na biblioteca dele A música que está tocando Vai te dar o nome de artista Album, isso, aquilo Tudo mais Vou mostrar para vocês E está aqui, ó Essa é a interface do aplicativo, certo? Aqui tem a opção para você já tocar Já para selecionar uma música Você toca aqui, ó E ele já começa a escutar A música que está sendo tocada Aqui para baixo Você tem algumas coisinhas e tal Não é nada muito útil Ao lado aqui você tem a aba Meu Shazam Que é o que você já pesquisou Para você procurar depois Isso, aquilo E tem aqui as outras coisas Que são os tops As músicas mais tocadas E etc Mas a principal ideia dele É descobrir as músicas Então eu vou pegar uma música Aqui para vocês Para mostrar, ó Aqui, ó Peguei uma música Está aqui Ó, o título dela O cantor Silo Green E é o seguinte Eu vou dar play nela Porém o áudio aqui no vídeo Vai ficar modificado, tá? Eu vou deixar ele mais fino Só para evitar problemas aí De copyright Esse bagulho e tudo Mas na real O som está saindo certinho Aqui no vídeo, tá? Vamos lá que eu vou mostrar Para vocês, ó Tá aí, meu Olha só que aplicativo top Está tocando em qualquer lugar Qualquer rádio Qualquer música Bate o Shazam Que você descobre Quem está cantando O artista O álbum Com os bagulho tudo Muito top, galera Muito top esse aplicativo Se você não conhecia ele Vale a pena você baixar Mas bom, galera Foram esses os três aplicativos selecionados Foram aplicativos bem topzinhos Bem interessantes Agora chegou a hora do joguinho E o joguinho Foi uma indicação do inscrito Que possui um nome aí no YouTube Chamado Master Game Ele indicou esse joguinho Chamado Charles E qual que é a ideia desse jogo, mano? É bem simples Você controla uma seta com o seu dedo O comando é bem simples É como se fosse um mouse aí De computador Um touchpad Ou algo do tipo Você rela na tela A seta faz o que o seu dedo faz E a ideia é que você sobreviva nesse jogo Simplesmente desviando das bolas que te seguem Se você tocar nessas bolas Você perde Então você tem que ir aí Pegando power-ups Essas coisas todas Para impedir que as bolas Batam em você Entendeu? Você tem que ir desviando Indo para um lado e para o outro Pegando os power-ups E juntando dinheiro Para fazer upgrade nas naves Pegar setinhas melhores Isso, aquilo Bem simples, digamos assim Ele não é 3D nem nada Mas tem um gráfico bem caprichadinho É bem feito E é muito louco, mano É bem difícil, mano Para falar a verdade para vocês Ele é um jogo difícil Mas mesmo assim Ele é um jogo bem da hora Dá para você ficar passando o seu tempo aí Tentando desviar Bater recorde com um amigo Falar Pô, eu fiz 35 Vê se você faz mais Aí o cara não consegue Você zoa ele E por aí vai, entendeu? Essa é a ideia desse joguinho Muito top Se quiser baixar Lembrando, o link na descrição Ele é gratuito na Google Play Fechou? E é isso, mano Fiquem para os créditos Finais do vídeo E bom, galera Tá aí Esse foi mais um vídeo Da nossa série dos 4 em 1 Melhores aplicativos para o seu Android Só queria agradecer novamente Pelo feedback que vocês estão dando nessa série Vocês estão gostando muito Valeu, mano É nóis A série vai continuar fervendo Lembrando, galera Que vocês podem deixar nos comentários Se você conhecer algum aplicativo top, certo? Que seu aplicativo for bom Você vai aparecer no vídeo Vou dar os créditos para você Mas, bom, galera Meio que é isso, certo? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então, se vocês gostaram Eu peço que vocês deixem seu like E compartilhem aí nas redes sociais O vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Clicando no botão aí embaixo Para continuar acompanhando Os próximos vídeos dessa série Os outros vídeos tutoriais E etc Até o próximo vídeo Um abraço E valeu Tchau 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 Tchau